O Que Eu Tenho Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Oh, dirige a minha vida Guarda-me por teu amor Faz de mim um instrumento Sal e sol pra teu louco Não a minha, mas a tua Ou se vós fazer voar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Que nenhuma criatura Possa aqui se destacar Neste fruto que queremos Nesta hora te prestar Não a minha, mas a tua Ou se vós fazer voar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Não o barro, mas o oleiro Veio tudo a brilhantar Não o barro, mas o barro, mas o barro, mas o sol